A gente vai conversar com a Nayara Anderi agora para falar dessa questão do serviço público, porque o jornalismo faz aqui no Terra do Mandu, de ouvir a comunidade e levar o problema adiante para ser solucionado, porque esse problema, Nayara, é muito grave. Afinal de contas, trata-se de uma instituição de ensino onde encontra-se em Túlio, com o possível criadouro de mosquito da dengue, Nayara. Magso, a gente não tem a confirmação de foco de dengue lá no local, só que a gente tem essas imagens que mostram o seguinte, os alunos denunciaram o abandono de uma caçamba de entulho que está há anos nesta área externa, próximo a um dos prédios do IEF Sul de Minas, dentro do terreno do IEF Campus Pozo Alegre, que fica lá na região do bairro Parque Real, perto do aeroporto. Nas imagens, dá para ver que essa caçamba tem um material de construção, resíduos de material de construção, e que estariam acumulados há um bom tempo. Isso dá para ver pela água aí parada, pela sujeira, tem mictório, tem pia, tem copo descartável, até um saco de box rasgado está aí do lado de fora da caçamba, além de outros resíduos aí de construção. Segundo as pessoas que entraram em contato com a gente, a preocupação deles já vem de alguns anos, eles já teriam feito essa reclamação, eles confirmaram que fizeram a reclamação para o IEF Sul de Minas. Nós entramos em contato com o IEF, que respondeu para a gente que não tinha nenhum registro de reclamação feita, e enviou uma nota. A nota diz o seguinte, que o IEF Sul de Minas, no Campos Pozo Alegre, tem demonstrado preocupação contínua, seja com a saúde, bem-estar de alunos, também dos colaboradores, da comunidade, e que tem feito vários processos para controle de pragas e limpeza dos setores. Especificamente sobre essa caçamba de entulho, que segundo os alunos, ela já está há anos do lado de fora aí desse prédio, mas dentro do Campos do IEF, eles disseram que o campus está em meio a obras na cozinha do restaurante, que os resíduos dessa obra são depositados na caçamba, que é esvaziada assim que ela atinge a capacidade total. Enquanto a caçamba estiver em uso, a instituição passará a cobri-la com lona e inspecioná-la diariamente para evitar o acúmulo de água. Só que daí dá para ver, nas imagens, que já superou a capacidade da caçamba, tem esses resíduos de construção jogados ao lado, o saco de boxe também na frente, e o que a instituição respondeu é que, pelo fato do IEF ser um órgão público, o processo de contratação de uma empresa para fazer a coleta dos resíduos segue em trâmite de licitação convencional, com cotação de preços, abertura do processo listatório e tudo mais, e que já tem um processo de licitação aberto para coletar esses resíduos. O número até desse processo data do ano de 2023, mas falaram que de forma emergencial, agora eles vão proceder à retirada, então, desses entulhos, no máximo em cinco dias úteis. Nós entramos em contato ontem com o IEF, então, e eles falaram que vão solucionar esse problema em até cinco dias úteis a partir, então, de hoje, que é o dia que a gente recebeu a nota. E ainda estão falando que não há acúmulo de entulho nas instalações, o que ocorre são novas obras e reformas que geram novos entulhos. Uma delas foi iniciada perto do início da pandemia, lá entre 2019 e 2020. E eles ainda disseram que, desde 2017, eles fazem, periodicamente, inspeções para controle de pragas, e isso tem até um contrato específico de uma empresa que faz a dedetização, e que, nesse contrato, a cada 30 dias, em todo o campus, é feita essa dedetização, e que a última foi realizada no dia 3 de fevereiro, e na nota aí dá até para ver, então, uma nota fiscal que eles enviaram para poder comprovar isso. É, Nayar Anderi, mas se o processo de licitação para a tirada de caçamba é de 2023, aí só, por si só, já teria mais de meses da caçamba ali. A denunciante falou que faz anos, e pelas imagens, pelas fotos, dá para perceber que não é entulho recente colocado ali. E reforma de cozinha não tem victório. Não tem. Então, né, a gente respeita a nota, a nota foi enviada, respeita a nota do IF, né, da assessoria enviada aqui, dá para ver o mato aí, dá para ver o mato crescendo no entorno da caçamba, ou seja, ela não foi movida recentemente, senão esse mato não estaria assim, não sou perito, mas os olhos veem, e dá para perceber essa situação. Então, é algo que está há muito tempo, com água acumulada. Então, é algo que não é aceitável. Se tem dedetização, tem coisa e tal, é, como disse no início, que é um possível criador do mosquito. Na matéria trazida ontem pelo Iago, não tinha larvas do mosquito no recipiente de água do cachorro? Por que não pode ter nesse trem aí, que está em uma altura até acima, e que dá para perceber que tem água acumulada? Então, é algo inaceitável. Tem que tirar mesmo. Ah, depende de licitação. Faz a vaquinha entre professores, diretores, alunos, comunidade do entorno, e tira, retirar uma caçamba de entulho, colocar e retirar, são R$170,00 lá na Santa Maria, materiais de construção. Ah, Santa Maria que é o local mais barato aí para fazer retirada de caçamba. Não, mas qualquer um, não chega a R$200,00. Então, uma vaquinha resolve o problema melhor do que pessoas pegando dengue ou coisas do tipo. Magson, e essa importância, a gente vê muitos órgãos federais e estaduais reforçando a necessidade de se prevenir os focos de dengue. Só para dar um exemplo, anos atrás, quando eu trabalhava em Santa Rita do Sapucaí, naquela época, o pessoal da epidemiologia foi fazer uma fiscalização e cascas de ovos que tinham sido deixadas em quintal de residências estavam fervendo de focos do Aedes. Então, daí dá para ver uma tampinha de qualquer garrafa pet, casca de ovos, qualquer local acumula água e com isso atrai aí o mosquito para depositar os seus ovos, que vão virar novos mosquitos aí que podem ser transmissores da dengue. Então, como você falou, é importante chamar atenção para esse fato porque na caçamba, então, que está aberta, tem aqueles vários objetos, acumula água e a prova está aí nas imagens. Então, se a gente tem que cuidar da água parada, fiscalizar os quintais, cobrar os vizinhos, porque quem cuida também pode pegar dengue se alguém do lado não cuidar, então, mais ainda as instituições como o IEF, uma instituição pública federal, tem que tomar esses cuidados. Sim, referência e muito no ensino e outras coisas mais. Mas esse cuidado aí é um puxão de orelha que a gente faz pelo bem de toda a comunidade, tanto a escolar como quem mora na redondeza.